Olá você inscrito do canal, olá você querido amigo, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo. Aqui André Renato, eu venho falar com você sobre uma notícia incrível, fantástica, que saiu ontem lá nas gringas, o pessoal já está repercutindo e você agora vai ficar sabendo também. A juíza Ana Liza Torres, ela aceitou o privilégio de tapigeste e remite em se transformar em amices puriais. Você está acompanhando aqui no canal que tanto a Tapjet quanto a Iremite solicitaram ao tribunal para poderem participar do julgamento de SEC versus Ripple como amigo do tribunal, apresentando com isso também seus relatórios para defender Ripple, dizendo ali para a juíza, dizendo que a Ripple e a XRP não constituem contratos de investimento, não constituem Hohen, não são securities. Tanto a Tapjet quanto a Iremite, elas querem depender Ripple no tribunal perante a juíza presidente, perante os outros juízes, para provar para o tribunal que XRP não é um título, XRP não é security, XRP não é um contrato de investimento, não existe contrato entre Tapjet e Iremite com XRP, com XRP Ledger, com Ripple. Hoje é um dia muito importante, é o dia 12 de outubro, o dia que se comemora o dia das crianças e a sua criança interior, a minha criança interior, nós investidores estamos muito felizes com essa notícia que com certeza vai fazer uma diferença a favor de Ripple no processo da SEC. Porque Tapjet e Iremite vão apresentar relatórios e vão apresentar para a Analisa Torres algumas posições e alguns posicionamentos que provavelmente a juíza não tem. E por isso ela aceitou esse privilégio de Amicis Curiai para Tapjet e para Iremite. E também é uma vitória da juíza também contra a SEC, quando ela não aceita o pedido da SEC, o apelo da SEC para bloquear Amicis Curiai de Tapjet e Iremite. Além dela não aceitar esse pedido, ela deu a Ripple essa possibilidade de apresentar relatórios novos a pedidos dessas duas empresas. Vou mostrar para vocês aqui a matéria que saiu, obviamente, na mídia. Você sabe como a gente repercute aquilo que John Deaton fala, né? Então aqui, John Deaton, apenas adicionado à nossa biblioteca de documentos, a juíza Analisa Torres concede licença para Iremite e Tapjet para arquivar resumos de Amicis em SEC, GOV vs. Ripple. A lista também acrescentou uma nota que o resumo está previsto para 14 de outubro de 2022. Hoje é dia 12, depois de amanhã. Aí vem a reação da comunidade, né? Pessoal falando. Alguém pode explicar o que significa isso? Significa Iremite e Tapjet pode dar ao juiz informações adicionais que, em sua opinião, prova que o XRP não é um contrato de segurança, não é um security, não é um contrato de investimento, que ambos estão usando para pagamentos. E a moeda não é uma segurança. Se eles usam para pagamentos, XRP é uma moeda ponte, não é um security, não é um contrato de investimento. A SEC queria impedi-los de enviar essas informações. Amanhã, dia 13, a SEC vai apresentar um pedido de apelo sobre a moção que a juíza derrubou. Então, você que está acompanhando isso também sabe que a Analisa Torres derrubou as moções que impediam o deslacramento dos documentos de RIMA. Ela derruba o lacramento desses documentos feitos pela SEC. E amanhã, a SEC vai apelar, colocando novamente uma moção para continuar lacrando os documentos de RIMA. Amanhã sai a resposta da juíza se ela aceita esse apelo ou não. E a 13 de outubro é uma data bem importante também. Aí aqui a galera bem empolgada, está prestes a cair. Sim, porque o calor está desligado. Isso significa que eles ficam? Sim, eles vão ficar. Notícias fantásticas. Aí vem aqui um monte de gente tweetando, deixando aqui a sua impressão, a sua torcida. Tapjet sozinho coloca o caso SEC para a cama. Guery vai para casa, já é tarde demais. Obrigado pela atualização, CryptoLol. Essa matéria aqui da Zcrypto, que também vem trazendo o tema. É muito importante porque a mídia está repercutindo. A juíza, analisadoras do caso SEC versus Ripple, aprova duas empresas para apresentar seus amices curiais. O executivo-chefe da Ripple, Brad Gellinghouse, ofereceu uma pista sobre quando a época batalha legal da empresa com a Comissão de Valores Imobiliários, a SEC, provavelmente será concluída. O otimista, ele acredita que o processo acabará em três ou quatro meses, embora haja uma possibilidade que possa ser prolongada. Após dois anos de vitórias e perdas processuais, o processo sobre se as vendas de XRP violaram as regulamentações de valores imobiliários, pode chegar ao fim em breve. Falando aos finalistas da conferência DC Fintech Week, na terça-feira, o senhor da Ripple, Brad Gellinghouse, disse que espera que o caso entre SEC e sua empresa, que começou em 2020, termine até o primeiro semestre do próximo ano, 2020. No entanto, ele reconhece que é difícil prever corretamente. Juízes federais trabalham em seu próprio ritmo. Otimistamente, estamos falando de três a quatro meses. Pessimistamente, pode ser mais longo do que isso, afirmou Gellinghouse. A SEC processou a Ripple por supostamente vender a touca em XRP. Tanto a Ripple quanto a SEC pediram recentemente julgamento sumário. Isso significa que eles querem que o caso seja decidido pelo juiz-presidente em vez de ir a um julgamento completo. Gellinghouse observou que o processo seria totalmente informado perante o juiz até meados do próximo mês. Ele também reiterou que o caso não só decidiria o destino da empresa, mas moldaria o futuro de toda a indústria cripta. O chefe da Ripple mencionou ainda o discurso marcante dado em 2018 pelo ex-diretor da SEC de Finanças da corporação, William Riman, no qual declarou que o Ether não era uma segurança. Gellinghouse apontou que o juiz ordenou à comissão que entregasse os documentos seis meses. No final do mês passado, a Ripple obteve outra vitória, quando a juíza distrital dos Estados Unidos, Annalisa Torres, frustrou os esforços da SEC para proteger esses documentos de discurso de rima, uma pedra angular da estratégia legal da empresa. Gellinghouse afirma que a Ripple está aberta a um acordo com a SEC sobre uma condição que o regulador admita que o XRP não se qualifica como uma garantia. O juiz concede relatórios de âmicos arquivados por duas grandes empresas em defesa da Ripple. Que vitória sensacional! Parabéns! XRP, parabéns! XRP Holders, parabéns pra nós! Em outro desenvolvimento relacionado, o juiz Torres assentou os pedidos da Iremit e da Tapjet para apresentar relatórios âmicos em apoio a Ripple na disputa legal com a SEC. O juiz afirmou que a plataforma de enfrentamento de jato privado instantâneos, com sede nos Estados Unidos, Tapjet, e a empresa de pagamentos, Transfronteiriço e Remit, com sede nas Filipinas, tem até 14 de outubro de 2022 para apresentar seus relatórios. Como a Zcrypto relatou anteriormente, ambas as empresas argumentaram que o processo da SEC contra a Ripple é um prejuízo para seus negócios, já que o XRP Ledger e sua criptomoedativa XRP são utilidades essenciais para eles. Matéria de Brenda Negari, de Zcrypto. Que top, gente! Muito legal, muito bacana, que sensacional, que notícia maravilhosa para você nesse dia 12 de outubro. Sucesso para a gente, ótima notícia. Agora a SEC enfrenta um problema muito grave, não só exames escoriais novos, não somente isso, mas a negativa da juíza Ana Liza Torres em atender os caprichos da SEC. Incrível essa posição da juíza, isso é muito importante para o processo e que o processo termine com aquele que tem que ser o vencedor sendo vencedor. Que a justiça seja feita. Grande abraço para você. Legal saber que você está aí do outro lado me emprestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. É uma honra fazer conteúdo para você. Vamos em frente. Grato você compartilhar os vídeos, grato você compartilhar as lives, grato você estar dando seu apoio ao canal. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para você receber o conteúdo sempre que for lançado aqui no canal. Se já é inscrito, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Esse movimento no canal pode com que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e libere o vídeo para mais pessoas. Lembrando para você que esse é um conteúdo educacional, jamais será dada indicação de compra ou venda de entrada do mercado nos meus vídeos e lives. Grande abraço. Obrigado pela presença. Eu te vejo na jornada. Tchau, tchau.